Oi, aqui quem tá falando sou eu Não sei o que aconteceu Pra do nada você não me querer mais Lembro como se fosse hoje Rua Augusta, a gente foi comer no Raipoque Ontem alguém me ligou perguntando o que houve Eu te pergunto, baby, o que houve entre nós E do nada a solidão toma conta Outra noite, outro hotel, outra conta Te procurei, você disse que tava pronta Vê sua foto na parede e me desmonta Na vida tudo vai, eu vou voltar Você não vai estar quando o dia chegar Pensei em coisas pra justificar Mas hoje eu vou deixar o som falar Você veio me dizer que não vem Hoje deixei minha casa arrumada Tudo pra você Só pra você Pra ela também Mas hoje só pra você Então olha nos meus olhos e vem Preta, você faz isso também Muito bem Então não sai de mim Até o fim Quero do início até o fim Então não vai ficar 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 Então não vai ficar